Forró Rasta Chinela Valeu! Forró Rasta Chinela Joga a mãozinha em cima de todo mundo E bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Agora vem tentar comigo Cuida de que eu quero Baby, te ama demais Dentro de mim Você, só você Chora, vem tentar com o coração Rolou! Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Na verdade isso nunca aconteceu É um mundo novo que me apareceu Ai, eu nem sabia que isso existia O amor tão lindo Só você e eu Agora vem! Cuida de quem? O quê? Baby, te ama demais Não dá demais Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Como é doce o beijo Quando vem da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Vai voltar pra casa quando eu te esperar Vigiar meu sono Me aconchegar Me aconchegar Ser minha alegria Minha estrela guia Chorar comigo Quando eu precisar Cuida de quem? Se bora comigo Cuida de quem? Vem! Baby, te ama demais Não dá demais Dentro de mim Dentro de mim Dentro de mim Você, só você Como é doce o beijo Como é doce o beijo Agora só vocês comigo Vem! Dentro de mim Da sua boca Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Dá uma vontade de levar você comigo Simbora, simbora Você comigo Mulher Ou... Oh... Em... Todo Brasil Estaciona na amenação Oh... 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 Joga a punzinha em cima pra ficar bonito Oh... 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 Simbora, vitória da conquista! Arrepita! Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando, nem me arrastando Ali essa boca você está muito enganado Eu tô sofrendo, eu tô morrendo Eu tô correndo atrás de um namorado Eu tô chorando, nem me arrastando Ali essa boca você está muito enganado Tá pensando que já é dono do meu bem querer Toca o que eu te olhei, não quer dizer que eu quero amar Você solta a voz Amor, amor E o que você quiser Não é que eu não resista ao teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Dentro deste corpo bate forte O coração comigo não Comigo não Comigo não Poderosa, atrevida Quem se mexe mais na minha vida Já tô dançando, tô te tratando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei, não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor Amor, amor Pensa que é assim que eu sou chamada que eu vou O que você quiser é só pedir que eu dou Não é que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Se toca de uma vez e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo bate forte Meu coração Comigo não Comigo não Poderosa, amor Poderosa, atrevida Ninguém se mexe mais na minha vida Já tô dançando, tô te tratando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dono do meu bem querer Só porque eu te olhei Não quer dizer que eu quero amar você E aí, Bahia? O que você quiser Não é que eu não resisto ao teu poder de sedução Amor, amor Se toca de uma vez e tenta entender Embaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro deste corpo bate forte Meu coração Comigo não Comigo não Comigo não Simbora! Simbora! Rasca! Chinela! Comigo não 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 Solta a voz que eu quero ouvir Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração, meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Joga o braço e o braço e o braço e você canta Sem você não viverei Não, não, não Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Cadê o gritinho das minhas gostosas? Esta cinema Alviva é show Por isso peço que escreva O que, o que? Uma carta, por favor E meu coração, meu coração Meu coração está pedindo Está pedindo Volte logo, meu amor Olha o bracinho em cima Com o que se canta Sem você, sem você Sem você não viverei Não, não, não Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Eu quero ouvir mais alto, mais alto Sem você eu quer Sem você não viverei Não, não, não Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Só pra você eu entreguei Vamos de sucessão! A primeira vez que eu te vi Pensei até que fosse uma mirada Ao me aproximar Tentei falar Faltou agora A primeira vez que eu te vi Gamei a paixão e senti que é Amor de verdade Amor de verdade Amor de verdade Onde eu vi os teus lindos olhos me ando em outra direção me olhando E eu não resistia pra você Quando eu vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chore sem querer Quando eu vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chore sem querer Pensei que eu nunca mais ia dizer Chore sem querer E eu tenho a chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Joga a mãozinha todo mundo assim ó A primeira vez que eu te vi No peito e no coração bateu a mim e despedi Ao me aproximar senti no corpo um arrepi A primeira vez que eu te vi Gandei, apaixonei, sonhei, tentei falar A voz não sai A voz não sai Quando eu vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Quando eu vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Quando eu vi o teu sorriso lindo se abrindo e despedindo Chore sem querer Chore sem querer Pensei que eu nunca mais ia dizer Chore sem querer E eu tenho a chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você É o forró rasta, chinela, bolo do tico Arrebenta essa área E pra ficar mais bonito na palminha da mão Vamos lá Chá, 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 chá Ê, paixão No seu olhar Sinto a magia de quem ama de verdade A poesia de um sol de fim de tarde Um sorriso tão sincero e apaixonado Você é seu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita Minha fonte de carinho Poção mágica de uma paixão Eternamente o seu amor Foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor É puro sonho, é magia Eternamente o quê? Poção mágica de uma paixão 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 Eternamente o que eu queria Tão sincero e apaixonado Você cheiu de luz a minha vida Você enfeitiçou meu coração Você é a magia perfeita Minha fonte de carinho Forção mágica de uma paixão Eternamente o quê? Foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor É puro sonho, é magia Eternamente o seu amor Foi sempre tudo o que eu queria Eternamente o seu amor É puro sonho, é magia Arrebenta nessa guitarra e saques Ê, paixão Joga a mãozinha lá em cima, todo mundo na mão, na bativa Tchau, 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 tchau E tá bonito demais Mais um sucesso Mais um sucesso Valeu Meu amor Meu amor é o sol Meu amor é o sol Sem ele eu não vivo 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 Tchau, tchau, tchau Agora só para pra pensar E se preparar para amar A vida é assim Eu parei de viver Mais um sucesso Mais um sucesso Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com o frio E preciso desse amor Meu amor é o sol Sem ele eu não vivo 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 Agora só para a voz Eu sei Vivo Eu parei Vivo 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 Mais um sucesso Agora só para Vivo Legal Vivo Vivo A vida é assim Mais um sucesso Soltam a voz Eu quero ouvir Eu parei Vivo 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 Fica comigo Vivo 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 Agora só para a premisa Vivo A vida é assim Vivo A vida é assim Cadê o grito da galera? Vivo 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 E as mulheres, tá bom? Vai dividir A Chile vai perguntar para os homens A rapaziada vai responder Na base do grito, vou perguntar para as mulheres Tá bom? Tá legal? Eu quero ver, posso perguntar primeiro, Chile? Vamos dar oportunidade para as belas Olha, eu só vou deixar Porque eu tenho certeza Que você vai perder hoje Vamos ver Hoje tu perde Só as mulheres com a mãozinha em cima Só as mulheres lá no fundo Dos lados, no meio, aqui na frente Só as mulheres e vitória da conquista e região Joga a mãozinha em cima, passando energia Vou perguntar Cadê o gritinho das mulheres? Agora é você, Chile Eu tenho certeza Que a minha Bahia, vitória da conquista Os meus homens gostosos aqui Vai levantar a mãozinha só pra mim Não precisou nem gritar Os homens e as mulheres de vitória da conquista arrebentam Olha que delícia Parabéns pra vocês, Gil Agora pra ficar bonito Agora pra ficar bonito Pra ficar legal Vamos fazer ginástica Todo mundo Nós aqui no palco E a galera aí embaixo Vai fazer ginástica Lá no fundo Dos lados, no meio, aqui na frente Todo mundo Os homens e as mulheres Joga a mãozinha em cima Fazendo ginástica Assim ó Joga 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 a mãozinha em cima Todo mundo Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha em cima Eu quero ver pra ficar lindo assim Agora bate na palma da mão Vem E bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Quero ver Quero ver Bate na palma da mão Agora solta a voz E canta comigo Desfaz as malas Volte aqui Quero me conquistar Me deixar Não tenho O nosso caso acabou É o fim do nosso amor Arrepita Se embora, se embora Baby 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 É com você Shirley Uh! Simbora! E essa é nova Vinha, gente Vamos no estivo Só pra vocês Simbora, cantar! Todo dia ao amanhecer Quanto mais Sinto te esquecer Mais me lembro Não tem jeito Desde quando eu te conheci Nos lugares que eu quero ir E você sempre está De algum jeito está Não está sendo fácil Não, não Não está sendo fácil Não está sendo fácil Viver assim Você está grudando Em mim Quando eu penso em me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está De algum jeito está Eu te encontro em qualquer canção Você vive em meu coração Eu aceito Não, não Não tem jeito Não 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 está sendo fácil Não, não Não está sendo fácil Viver assim Viver assim Você está grudado Em mim Se você ainda quiser voltar Não demore Eu não sei ficar Desse jeito Qualquer jeito Qualquer jeito Não precisa Nem me avisar Basta apenas Você chegar Do seu jeito Qualquer jeito Quem está feliz Jogando a mãozinha Para o céu E canta assim Não está sendo fácil Não, não Não está Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado Em mim Não, não Não está sendo fácil Não está sendo fácil E canta assim Não está Não está sendo fácil Viver assim Você está grudado Em mim Arrasta a chinela Show Simbora, simbora, simbora Arrebita Só sim Simbora, sangues Esse é o indaista Mais apaixonado do Brasil Arrasta a chinela Se você olhar meus olhos E dizer que me esqueceu Que existe em tua vida Pois não tem melhor que eu Que o meu Não acredito Não acredito Se alguém tocar teu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto É te amar como eu te amei Te amei Não acredito Não acredito Me querer é teu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora E o outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que esquins Se não for a minha mão Todo mundo cantando Minha tá senhora Então há Que você possa Leitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história Que o meu destino É ficar perto de você Se alguém tocar teu corpo Nos caminhos onde andei Pode até sentir teu gosto Mas te amar como eu te amei Te amei Não acredito Não acredito Me querer é teu castigo E você tem que suportar E lembrar até na hora E o outro te tocar Se ele te fizer carinho E você sentir tesão Vai doer mais que espinho Vai doer mais que espinho Se não for a minha mão Pelo todo mundo cantando E você ter carinho Não acredito E você ter carinho Que você ter carinho Deitar com o outro E tentar me esquecer Só acredito Na nossa história Que o meu destino é ficar perto de você Só você, não há Que o meu destino é ficar perto de você Deitar com o outro e tentar me esquecer Só acredito na nossa história Que o meu destino é ficar perto de você Vai! A senhora, a senhora A senhora, a senhora A senhora, a senhora A senhora, a senhora Quem tá feliz vai dar um griquinho Faz um sucesso! Chega lá! Porra, raça, cinela Alô? Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou Me pegou É... 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 Quem sabe pode soltar a voz e cantar comigo Solta a voz Tô ligando o amor Eu quero ouvir conquistar Mas é ser lindo Tá lindo, é sucesso em todo o Brasil Triste demais E a solidão, solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Solta a voz e canta Eu te amo demais Vem alto, vem Eu te amo demais Estou louco pra te ver Perto, aqui, bem perto Amor, prefileto, sempre correto Aqui, aqui com você Com grande prazer Com o quê? Com meu amor Meu amor Vivo, vivo Eu sou muito mais feliz Cadê o gritinho das mulheres? Tô ligando o amor Eu quero ouvir conquistar Mas é ser lindo É lindo, é sucesso no Brasil Triste demais, é sucesso no Brasil E a solidão, solidão me pegou Agora, 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 vem me ver Estou pensando em você Estou pensando em você Estou pensando em você Solta a voz e canta Eu te amo demais O meu amor Vivo, 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 vivo Vivo, vivo, eu sou muito mais feliz E nos teclados E nos teclados E nos teclados O mineirinho que vem lá do bar de Quisionha Carlos Magnata Carlos Magnata Agora, 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 agora Agora, vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto aqui, bem perto Amor, perdimento Sempre correto Aqui, aqui com você Com grande prazer Com o quê? Com meu amor Meu amor Vivo, vivo Eu sou Muito Feliz E a minha banda segura, 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 segura Vem baixinho, vem, vem É É É É Olha só Eu quero saber aqui, na verdade, o seguinte Quem é que tá mandando nessa festa aqui? Os homens ou as mulheres? Eu vou perguntar primeiro pra os homens Depois eu quero saber das mulheres, tá bom? Tá legal? Em todo lugar que a gente passa pelo Brasil, som a fora As mulheres sempre ganham dos homens Eu espero que aqui na nossa cidade, Vitória da Conquista Não seja diferente Vamos lá então Rafaela Caracas Luana Gabi Vai ajudar A macharada de conquista Vamos lá então Só os homens Eu quero ver só os homens Lá no fundo Dos lados No meio E aqui na frente Jogando a mão em cima Passando energia Assim, ó Joga a mão em cima Só os homens Vou ter que apelar O cabra que não joga a mão em cima Pode ter certeza que é boiola O cabra que não joga a mão em cima é gay Joga a mão em cima Chacoalhando Vou perguntar e quero ouvir com força Uma vez só Cadê o grito da macharada? Legal Tá lindo Tá lindo Tá lindo Agora eu quero saber das mulheres Agora sim eu quero saber das mulheres Eles eu Por favor Aqui do meu lado Ney Por favor Aqui do meu lado também Vocês entenderam como é que tem que fazer mulherada? Entenderam? Só as mulheres Jogam a mão em cima Lá no fundo Dos lados No meio E aqui na frente Eu quero ver só as mulheres Só as mulheres Chacoalha a mão Chacoalha a mão Sem passando energia Tá lindo Tá lindo Vou perguntar e quero ouvir com força Cadê O gritinho Das minhas gostosas Esporra Cacinela É meu rei A mulherada de vitória da conquista arrebenta Sem dúvida nenhuma Agora pra ficar lindo Pra ficar legal Eu quero ver as mulheres E os homens Participando comigo aqui agora Desse jeito assim Joga a mão em cima Todo mundo Todo mundo Os homens As mulheres Joga a mão em cima Chacoalhando assim Passando energia assim Chacoalhando a mão Chacoalhando a mão Agora vamos cruzar os bracinhos Assim pra um lado e pro outro Assim ó Vai Tá lindo Tá lindo Tá lindo Pra ficar lindo Baixe na palma da mão Todo mundo Vai vai A galera do camarote Pode participar também Que eu quero ver Vai vai Agora solta a voz E canta comigo Assim Vem juntinho Conquista Todo mundo Bate na palma E vem Tô ligando o amor Quero ouvir Quero ouvir A diferença Tá lindo É a sensação E todo o Brasil Tristinho E a solidão Agora Agora Vem me ver Estou pensando em você Solta a voz e canta Eu te amo demais Quero ouvir Eu te amo demais Estou louco Assim, desse jeito Perto, aqui, bem, perto Amor E direto Sempre correto Aqui Aqui com você Com grande prazer Com o quê? Com o meu amor Meu amor Vivo, vivo Eu sou Muito mais feliz Forró, arrasta, chinela Obrigado, meu Deus Cadê o grito? Cadê o grito? Lindo demais, lindo demais Deixa eu deixar meu chapéu aqui Que agora eu vou fazer o swing diferente Agora, viu? Swing da Bahia Swing Swing criado aqui na nossa terra Pra ninguém ficar parado A rocha, mãe Quebra, mãe Quebra, mãe Quebra, mãe É pra rocha Todo mundo Se vai assim Não me chame não, viu? Não me chame não, que eu vou Não me chame não, mãe Quero ouvir Não me chame não, que eu vou Não me chame não, gostosa Não me chame não, que eu vou Não me chame não Prepara a conquista pra quebrar Todo mundo Venha Vem, mamãe Com a rocha pra ser bom tem que ser com a rapaziada Swing é esse Toma chinelada Tem que ter franguinho e chame aí a mulherada Swing é esse Toma chinelada Começa durante o dia e vai até de madrugada Swing é esse Toma chinelada Nós somos os caras e nós somos camaradas Swing é esse Toma chinelada Então não me chame não, mãe Não me chame não, que eu vou Não me chame não, viu? Não me chame não, que eu vou Não me chame não, gostosa Não me chame não, que eu vou Não me chame não, prepara a conquista Quebra todo mundo assim Não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, viu, delícia Não me chame não que eu vou Não me chame não, prepara quebra todo mundo Vem, 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 vem Vem, mamãe Com a roça pra ser bom tem que ser com a rapaziada O swing é esse, toma chinelada Tem que ter pra game,encha aí a mulherada O swing é esse, toma chinelada Mas só durante o dia e vai até de madrugada Que swing é esse? Toma chinelada Nós somos os caras e nós somos camaradas Que swing é esse? Toma chinelada Então não me chame não, viu? Não me chame não que eu vou Não me chame não, mãe Não me chame não que eu vou Não me chame não, delícia Não me chame não que eu vou Não me chame não, prepare cada todo mundo vem Vem, 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 vem Vem, mamãe! Arrocha, 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 arrocha mamãe! Quem tá de saia aí, quem tá de saia, joga a mãozinha em cima Quem tá de saia, quem tá de saia, joga a mãozinha em cima O bicho que mata o homem, vocês sabem onde ele mora, sabe? Sabe? Se não sabe, vou mostrar agora pra vocês, tá bom? Se prepare, vem Senta aqui, pega aqui, pega mãe Senta aqui, pega aqui, é pra pegar Senta aqui, pega aqui, é pra ver isso Senta aqui, pega... Arrocha! Passa a chinela! Eu quero ver todo mundo cantando comigo, é sucesso, tá bom? Vem, solta a voz e canta assim O bicho que mata o homem, mora onde? Mora debaixo da saia Mais alto, eu quero ouvir O bicho que mata o homem, mora onde? Mora debaixo da saia E tem o quê? E tem um buraco no meio A ruivinha mais gostosa do Brasil Quebra, mãe, quebra! Onde a madeira trabalha, é no meio Que a madeira trabalha 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 O bicho que mata o homem, mora onde? Mora debaixo da saia O bicho que mata o homem, mora onde? O bicho que mata o homem, mora onde? Mora debaixo da saia E tem o quê? E tem um buraco no meio Diretamente do Ceará pra todo o Brasil Vai, Loura, quebra tudo Vai, mãe Onde a madeira trabalha É do meio que 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 a madeira trabalha E mora pra quem lá tá rocha, meu filho, arrocha, arrocha assim Quebra, mãe É pra swingar, viu, negona, assim, ó, desse jeito assim, ó, quebra assim, ó O bicho que mata homem Mora onde? Mora debaixo da saia Quero ouvir! O bicho que mata homem Diga aí, diga aí Mora debaixo da saia E tem um buraco no meio A negona mais gostosa do planeta é essa aqui, ó, quebra Onde a madeira trabalha É do meio que 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 a madeira trabalha Vem assim! O bicho que mata homem Mora onde? Mora debaixo da saia O bicho que mata homem Mora debaixo da saia E tem um buraco no meio Eu quero ver as três aí na frente Quebrando tudo Quebra, quebra! Onde a madeira trabalha É do meio que a madeira trabalha É do meio que a madeira trabalha É do meio que a madeira trabalha A rocha, negona Tá lindo, tá gostoso Já que tá dentro Então deixa, manhinha, deixa E quem gostou pode dar um grito aí Que eu quero ouvir! Vamos de sucessão! Bom demais! Olha só! Lançamento pra vocês Essa aqui é lançamento pra vocês Está gravado no nosso CD Raça Elétrico Mas antes Eu vou ensinar pra vocês o refrão Pra vocês cantarem comigo, tá bom? É mais ou menos assim É mais ou menos assim Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o quê Simbora, guitarra elétrica! Não sigo! Joga a mão pro CHILI Joga a mão pro CILI E me chá no chão Já no chão Já no chão Já no chão Oh, 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 oh Sinalas! Eu preciso que você me dê Quero ouvir! Quero ouvir! Mas já vou! Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Você brincou, brincou junto, meu amor E me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Se você pudesse me dar de vez em quando Eu não vivia me procurando pra ter Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber Joga a mãozinha no céu, joga a mãozinha no céu Sai do chão, sai do chão, sai do chão Oh, oh, oh Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu faço tudo, tudo o que você quiser Você é a mulher que eu tenho que obedecer Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Não sei o que foi que eu fiz de errado contigo Eu não consigo fazer você me entender Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber Joga a mãozinha no céu e sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vai, 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 vai Você brincou, brincou, zoou do meu amor E me negou o que eu pedi pra você Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Se você pudesse, me desse de vez em quando Eu não vivia me torturando pra ter Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber o que Eu preciso que você me dê Olha, eu preciso que você me dê Eu preciso que você me dê E não precisa de ninguém saber Joga a mãozinha no chão, chá do chão, chá do chão Vai conquistar, chá do chão, vai conquistar, chá do chão Ah, cê é tricôl! Arrepinta! Capoeira, din, 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 din Capoeira, din, 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 din Capoeira, din, 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 din Capoeira, din, 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 din Eh, 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 eh Eh, 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 oh Eh, 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 se joga! Eh, 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 oh Como vai? Tudo bem? Saudade Vamos lá pra sua luminosidade Eu vou bem, tô relaxa, não me estresse Quero ver a alegria safada no rosto Brasil de quê? Da manhã que samba, do futebol diz que a torcida comanda Terra do carnaval e do trabalhador, é de cair de calor Se joga! Capoeira, din 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 Capoeira, din 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 Capoeira, din 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 Capoeira, din 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 É do funk, é do reggae, axé Tá no sangue, é do rei, velé É velô, é saudade, é cena Eu sou rasta, quem não é? Que pena! E, 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 e Beleza, bela, bela É do funk, é do reggae Ache tá no sangue, é do rei Beleza, é belo, é saudade, é cena Eu sou conquista, quem não é? Se joga! É do funk, é do reggae, axé Tá no sangue, é do rei, pelé É velô, é saudade, é cena Eu sou rasta, joga a mãozinha pro céu Se joga Diz capoeira 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 Arrepita Quantos a que ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos chamaram aquela mulher Quantos homens eram de ver e outros eram Com o tolo caindo seco no solo da minha mão Gimeirando entre cabeças a porta do esporão A folha do não me toque o medo da soltão Veneiro meu companheiro desatando tanta cor E desemboca no primeiro açude do meu amor E quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um E quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Simbora raça elétrica Simbora moçada sai do chão Joga a mãozinha em cima pra ficar bonito Vem, 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 vem Pra ficar show Simbora Quantos a que ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos chamaram aquela mulher Quantos homens eram o inferno e outros verão Outro no caindo seco no solo da minha mão Gimeirando entre cabeças a porta do esporão A folha do não me toque o medo da solidão Veneiro meu companheiro desatando tanta cor E desemboca no primeiro açude do meu amor Agora sai do chão, vou quiser E quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Simbora, simbora E quando o vento sacode a cabeleira A dança toda vermelha Um olho cego vagueia procurando por um Por dois, por dois, por três, por quatro Simbora, moçada, sai do chão E seu rastro é lésbico ao pipô Simbora, simbora, simbora Sucesso em todo o Brasil Graças a vocês Vamos Simbora, simbora, simbora Vamos demais, sucesso Show Tira o pé no chão Eita, sucesso bom Cheia de mania E aí Toda dengosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra Joga a mão pra cima e sai do chão Oh, 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 oh Tique, tique, tique Tique, tique, tique Tique, tique, tique Tique, tique, tique Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta No motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra vamos fazer a razão e pular Vai, 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 vai Tiqui, 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 ê Tiqui, 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 ê Tiqui, 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 ê Vai, vai, vai Tiqui, 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 ê Tiqui, 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 ê Tiqui, 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 ê Vai, 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 vai Cheia de mania Tu tá bem goza Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faço o que quer de mim Lumina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar você Olha que vocês não quer, hein Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Agora faz a regração Essa barra quer gostar de você Eu me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Na bagaceira, ela me enganou, me deixou na mão Pegou o meu dinheiro e foi morar com o Ricardão Pegou a minha lambreta e o meu carro importado A minha roupa, ela deu tudo por Ricardo Agora o que eu vou fazer, me deixou na sola Até minha família ontem botou de porta, agora vou casar dessa vadia Pra me pedir a mulher, agora já não tem mais nenhum café Ela é fuleira, fuleira, fuleira 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 Na bagaceira, isso é pra mim aprender Parar com a raparidade, ficar quieto na minha casa Pra esquecer a sacanagem, nunca mais sair de casa Parei até de beber, essa safada não vai mais aparecer Agora só tem uma, de leve eu tô lascado Se vim entrar na peia, agora tô preparado Tem tudo aqui, tudo É proibida a entrada do Ricardão Ela é fuleira, fuleira, fuleira 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 Vai, vai, vai Ei, só ronelos, quando vão morrer, são de equipe, por quê? Ela é fuleira do meu esforço, vem, menino, vai Ela é fuleira do meu esforço, vem, menino, vai E corações não param, de atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história, fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar, de tudo que vivemos juntos acabou Você foi embora, mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa tua indecisão E eu preciso dar o tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar se esquecer O posso até disfarçar E deixei de te amar É que minha vida não tem graça sem você O sentimento nessa guitarra, hein, menino E para todo mundo com o Rata Eléctrico Quem tá feliz ainda é o gritinho Valeu, Bahia! Forró, 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 Forró Raça Cinela Gente Foi lindo demais Foi maravilhoso Estar fazendo esse marco na história da família Raça Cinela Aqui em Vitória da Conquista, aqui na nossa terra Ó, em nome da família Raça Cinela Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês Quero agradecer as pessoas que participaram Pra fazer essa festa ainda, pra fazer esse DVD E vai ficar na história de cada um de nós aqui Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Tá aí com muito carinho pra vocês Obrigado, Fernando Guzmão Sem dúvida nenhuma Esse cara que tá aí batalhando junto com a gente Dando força pra gente, dando incentivo pra gente Obrigado, Fernando Obrigado a cada um de vocês Vitória da Conquista na cabeça Olha só Nós vamos encerrar esse DVD com chave de ouro Agradecendo Aquele que nos deu a vida E por isso estamos aqui hoje De pé, com saúde, com paz Com muita união Quem ama o Senhor Jesus Cristo Joga a mão em cima que eu quero ver Joga a mão em cima Tá lindo, tá lindo Vamos encerrar então Agradecendo a Ele que nos deu a vida Por isso estamos aqui Agradecendo ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai Vamos lá Todo mundo comigo assim Vem, 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 vem Erguei as mãos E tá aí, glória a Deus Erguei as mãos E tá aí, glória a Deus Erguei as mãos E canta aí com os filhos O Senhor Os animais rios Subirão de dois em dois Os animais rios Subirão de dois em dois O canguru Os passarinhos como filhos O Senhor O Senhor Tem muitos filhos Quantos filhos Ele tem Eu sou um deles Vocês também Louvemos ao Senhor Praxe direito O Senhor Tem muitos filhos Quantos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos ao Senhor Praxe direito Praxe esquerdo O Senhor Tem muitos filhos Quantos filhos Ele tem Eu sou um deles Você também Louvemos ao Senhor Praxe direito Praxe esquerdo Pé na direita O Senhor Tem muitos filhos Quantos filhos Ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Braço direto, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda O Senhor tem muitos filhos, muitos filhos Ele tem Eu sou um deles, você também Louvemos ao Senhor Seu gente, obrigado pelo carinhão Valeu conquista Até a próxima, beijo no coração de cada um de vocês Valeu, valeu, conquista, beijo Obrigado, meu Deus Beijo no coração de todos, fiquem com Deus Amadina Todos nós amamos vocês de coração Simbora